Então já logo de começo, eu peço pra você que se gostar desse vídeo, por favor, dá o like, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E se caso você não gostar do vídeo, não tem problema algum, pode deixar o dislike, mas o importante mesmo é avaliar o conteúdo. Mas então, bora começar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.